E após essa notícia que saiu no Jornal Globo sobre o burburinho de Neymar no Flamengo, vou falar pra vocês, minha rede social virou um turbilhão, um monte de gente me mandando mensagem querendo saber sobre isso, se havia possibilidade do Neymar vir pro Flamengo, se o Flamengo faria ou não uma proposta, já que o PSG não quer mais contar com o jogador. Vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, fui lá no hotel do Flamengo ontem à noite procurando pra saber desse assunto. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira direto de São Paulo e eu chego como sempre com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Vou falar sobre o Neymar, vou falar também sobre os seis jogadores que a partir de hoje, 1º de julho, podem assinar o pré-contrato e sair de graça do Flamengo até o final do ano. Vou falar também sobre a situação do Andres Pereira, que ontem à noite se despediu dos seus companheiros lá no hotel do Flamengo e vou falar sobre a construção do novo estádio em duas excelentes notícias no Mengão. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte, pra ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, galera, humildemente eu queria pedir a você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. O Flamengo chegou em São Paulo ontem à noite, eu cheguei da Colômbia um pouquinho antes, fui correndo lá pro hotel do Flamengo pra fazer a cobertura da chegada do Mengão em São Paulo, até pra tentar uma palavra ali com o Andres Pereira. Eu até postei nas minhas redes sociais ontem o Andres Pereira se despedindo ali dos jogadores do Flamengo e deixando o hotel. Tentamos uma palavra com ele, o Andres estava muito abalado, mano, estava chorando assim, de verdade, falou, pô, é melhor eu não falar agora e saiu assim, desolado pelas portas do hotel e acabou indo para a sua casa, desejo aqui ao Andres toda a sorte do mundo. Bom, a situação agora é a seguinte, porque o Andres saiu, mas o Flamengo pode perder aí mais seis jogadores. Isso porque a partir de hoje, 1º de julho, Diego Alves, Felipe Luiz, Diego Ribas, Davi Luiz, Vitinho e Rodinei já podem assinar pré-contrato e sair de graça pra qualquer outra equipe no final do ano. Todos esses seis jogadores têm contratos até dezembro deste ano. Daí, como faltam seis meses pra acabar o contrato, eles já podem assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e no final do ano sair de graça pra qualquer equipe do mundo. Vou dar o nome dos seis e eu queria saber a sua opinião. Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz, Davi Luiz, Vitinho e Rodinei. Queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal. Você renovaria o contrato de algum desses jogadores? O que você faria? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário, ele é muito importante para nós. Bom, vamos falar de excelente notícia porque o prefeito do Rio de Janeiro falou que não vai negar e não vai medir esforços para ajudar o Flamengo na construção do seu estádio. Havia uma reunião marcada para ontem entre ele e o presidente Rodolfo Landim, porém essa reunião não aconteceu. Foi remarcada para o próximo domingo. Mas ontem ele teve no CD do Fluminense, o Fluminense também começa a se mobilizar. Inclusive o presidente do Fluminense deu uma entrevista e falou que é um absurdo o Vasco na Série B querer jogar no Maracanã e o Maracanã não ter muito o que fazer. Ontem, inclusive, a Justiça negou o pedido do Flamengo de vetar esse jogo do Vasco no Maracanã. Ou seja, domingo o jogo vai acontecer no Maracanã, não tem mais nada que impeça. A CBF acatou o pedido do Vasco, a Justiça acatou o pedido do Vasco e, inclusive, negou o pedido do Flamengo, além do governo do estado também ter acatado tudo isso. Mas a primeira excelente notícia é essa, que o prefeito do Rio de Janeiro já confirmou que não vai medir esforços para poder liberar a obra do estádio do Flamengo, que vai fazer de tudo o que for preciso para poder ajudar. E a segunda excelente notícia, Flazueiro, Fabrício Bruno e Matheus França testaram negativo no exame feito ontem e vão viajar aqui para São Paulo para se encontrar junto com a delegação. Lembrando que o Flamengo está em São Paulo, vai treinar no CT do Corinthians hoje, sexta-feira e depois do treino parte para Santos para enfrentar o Santos amanhã pelo Campeonato Brasileiro. E daí o zagueiro Fabrício Bruno e o meio atacante Matheus França testaram negativo, vão vir para cá para ser um reforço para o técnico Dorival Júnior. Bom, vamos mudar de assunto? Vamos falar agora sobre Neymar no Flamengo, porque, cara, minhas redes sociais estão um absurdo, um absurdo de pergunta sobre Neymar e sobre o Wendel. Mas antes, deixa eu falar com você que amanhã o Flamengo enfrenta o Santos. E você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, pode ganhar, isso mesmo, você pode ganhar uma camisa oficial do Mengão. Eu posso, Flazueiro? Sim, você pode. Como? Basta você baixar o aplicativo Flazueiro e na aba Bolão e dar o seu palpite. Se você acertar o palpite, Flamengo ganhar o jogo. Lembrando que tem que acontecer as duas coisas. Primeiro, você acertar o palpite. Segundo, Flamengo ganhar o jogo. Se você acertar e o Flamengo ganhar o jogo, você concorre ao manto do Mengão. Lembrando que o sorteio do manto do jogo de quarta eu vou fazer sábado junto com o jogo do Santos, beleza? Então, acertou o palpite, Flamengo ganhou o jogo, você concorre ao manto. É só você baixar o aplicativo Flazueiro e na aba Bolão e dar o seu palpite. É de graça, tá certo? E quem já tem o aplicativo, vai lá e dá o palpite também que é de graça. Bom, vou falar agora sobre essa situação do Neymar e do Wendel. Vou falar as duas situações separadas para ficar bem claro para a galera. Essa semana saiu a informação de que o PSG havia colocado o Neymar no mercado e que não descartava até a possibilidade de um empréstimo para o Neymar. E daí o Jornal Globo soltou uma notícia que estava vendo esse burburinho de Neymar no Flamengo e que isso vinha agitando a internet. Muita gente está achando que o Jornal Globo confirmou que o Neymar estava vindo para o Flamengo. Não gente, o Jornal Globo soltou que estava vindo o burburinho. Bem, muita gente me perguntando. Ontem eu fui lá no Hotel do Flamengo, falei até com o Marcos Braz sobre o assunto. O Marcos Braz despistou o Rio, não falou muito comigo, mas eu falei com uma outra pessoa sobre isso. E a pessoa me disse assim, olha, o Neymar é um jogador que tem muito mercado na Europa. O Neymar só vem para o Flamengo hoje se ele quiser muito. Por quê? Porque o Neymar tem um salário, mano, assim, o que o Neymar ganha, só o Neymar ganha hoje, paga todos os jogadores do Flamengo. Só o salário do Neymar paga todos os jogadores do Flamengo. Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, paga todo mundo. Então o Neymar tem um salário muito alto. O Neymar tem um salário muito fora da realidade do Flamengo. Então, para o Neymar vir para o Flamengo hoje, o Neymar teria que querer muito para poder se adaptar ao padrão de salário, para poder se adaptar a tudo o que o Flamengo pode oferecer ao Neymar. Então só para esclarecer isso para vocês, que mesmo o Paris Saint-Germain colocando ele no mercado, mesmo o Paris Saint-Germain querendo emprestar o Neymar, ele só vem para o Flamengo se ele quiser muito. E uma outra coisa também que tem que falar sobre esse assunto. Existem alguns outros países, alguns outros times da Europa que nessa negociação saem muito na frente do Flamengo. Tem a situação do Chelsea, que é o ex-técnico do Paris Saint-Germain, que já havia pedido ele por lá. Tem a situação do Barcelona, que o Neymar tem uma queda pelo Barcelona, ele gosta muito do Barcelona. E tem outros times na Europa que tem ali muitos passos na frente em questões financeiras para poder levar o Neymar para lá. Então estou esclarecendo aqui as informações para vocês, informações inclusive que eu obtive de gente de dentro do Flamengo, que para o Neymar vir, ele tem que querer, ele tem que querer muito, beleza? Bom, mas agora eu vou falar sobre o Endel. O Endel sim é uma realidade. Isso porque agora em julho vai reabrir a janela de transferência e o Flamengo não tem mais o Andres Pereira. O Andres que se despediu ontem lá no hotel, eu estava lá inclusive, postei nas minhas redes sociais e no nosso canal secundário no Redação Ninho. Então o Flamengo tem agora como principal alvo para ser o substituto do Andres o volante o Endel. A situação é basicamente a seguinte, revelado pelo Fluminense, o Endel está no Zenit, que é lá, faz parte daquele país lá que vocês já estão sabendo, né, aqueles dois países e tal, aquela situação toda. Então ele pode suspender o contrato dele e vir ou o Flamengo tentar um empréstimo direto com o Zenit. O Flamengo mantém ali conversas com o empresário do Endel. Estão conversando, estão tentando aí viabilizar a forma de o Endel vir para o Mengão. Vamos ver no que vai dar. De verdade, eu não lembro muito do Endel no Fluminense, mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal. Você traria o Endel para o Flamengo? Você acha que é uma negociação que vale a pena? Você acha que o Flamengo deve investir em trazer o Endel? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, gente, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda muito no nosso trabalho, ajuda muito no nosso crescimento. Cheguei ontem na Colômbia, fomos lá para o Hotel do Flamengo, fizemos a cobertura da chegada. Estamos aqui, não é nem em São Paulo, nós estamos aqui em Guarulhos, esperando. Daqui a pouco o Wesley Ramon está vindo junto com o Marquinho do Rio, vai passar de carro aqui, vai me buscar, a gente vai para Santos. E é isso, cara. Sempre correndo atrás das notícias, sempre correndo atrás de deixar vocês bem informados de tudo, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo, valeu rapaziada, tamo junto e é nóis.